Tem uma paixão no peito que me causa grande dor É ter um amor perfeito, mulher em forma de flor Eu estou apaixonado por seu olhar sedutor Mas ela é comprometida, eu pertenço a outro amor Querida, se você me ama não diga a ninguém Somos casados, mas temos o direito de amar também Meu coração está preso na carne do seu olhar Os meus lábios têm desejo de um dia te beijar Porém, se o fatal destino vier nos separar Entrego-lhe estes versos que fiz pra você levar Querida, se você me ama não diga a ninguém Somos casados, mas temos o direito de amar também Se você me ama não diga a ninguém E eu não diga a ninguém O que é isso?